E aí, né, gente? Tô aqui na reunião. Tô indo na ruma do Jéssico. Tava burro, não sabe se tava no Enete. Tava aí no piloto aí, ó. Marcando. Me acordaram, mano. Tava numa bote da hora. Os caras me acordaram. É firmeza. Vamos lá pro lado. Os caras estão igual. Vamos lá, né? Mas nem pode fazer por isso que vocês estão lá. Ai, cara. Tô terminando. Logos quilos. Logos quilos. A gente vai tá firmeza. Descansar, né, porra? Não, só o Arthur Gustavo, não. Mas tá firmeza, né, Gatinho? É, os caras tudo... Sei lá qual é que é. Tá firmeza, é isso mesmo. Tô terminando com os caras lá. Dá uma assistência, né, porque qual é que é. Logo mais, né? Volta aí. O que você tá ali? Logo mais. Cuida. Fragou? Fragou, já era. Tá firmeza. Tô tentando contratar, né? Fragou a top sem pra cá.